E fala galera do M.A.Games, tudo bem com vocês? Matheus André na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo aqui pra nossa série agora de farm ou fumo aí do evento de Natal, né galera? Que é aí de pegar os Rudolph e as árvores e trocar aí pelos presentes, tá bom? Eu comprei aqui já 1k de Rudolph e 1k de árvore que dá pra abrir aí 100 presentes. Mas antes da gente continuar, eu peço aí pra que vocês se inscrevam no canal já ativa o sininho das notificações pra não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do canal e já deixa aquele likezão se você acha que vai ser fumo, né? Porque eu tenho quase certeza já que vai ser um fumaça aí porque eu não tenho sorte com esses eventos do cabalzinho, mano. Mas vamos torcer que não, vamos torcer pra ser farm pra gente trazer aí mais vídeos abrindo presentes, tá bom? Então sem mais enrolação, eu já vou falar pra vocês o meu gasto aqui. Então o meu gasto foi aí 900kk em Rudolph, paguei 900k em cada... Comprei 1k dá 900kk. Paguei aí 400k de árvore em cada árvore. Então eu comprei 1.000, deu aí 400kk. E vai embora aqui 1 bi no NPC. Então no final vai totalizar aí, galera, ao todo que a gente vai gastar nessa abertura vai ser aí 2.3 bi de auze. Vai embora aí o meu farmzinho do rusticiano. Mas bora lá, sem mais enrolação, vamos começar a abrir. Eu vou ficar calado aqui pra dar aquela avançada no vídeo, né? Pra não ficar um vídeo muito grande. E eu já vou pegar o máximo que encher minha bag, eu já vou abrir todas. Eu vou abrir separadamente, nível 1, nível 2 e nível 3, tá? Então acompanha comigo aí. Eu vou pegar o máximo que encher minha bag, eu já vou pegar o máximo que encher minha bag. E aí aqui só pra deixar maior pra vocês verem à direita aí. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos abrir as outras coisinhas aqui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí